Olha a ousadia de bandidos na cidade de Juiz de Fora. Eles usam o carro para arrebentar a porta de uma loja de baterias. Olha só, os caras, olha o modo operante deles, igual aqueles que roubam aquelas lojas de roupa, né, ô diretor? Fazem muito isso. Dá ré no carro e aí vai lá e rouba. Lá dentro os criminosos pegam várias baterias, colocam no veículo e vão embora. A ação é muito rápida, dura pouco mais de um minuto. O comerciante está revoltado com a invasão e com o prejuízo. E o pior, essa foi a segunda vez em menos de um mês que bandidos agiram da mesma forma. Vamos ver na reportagem da Michele Pacheco. Balança aí. A loja que vende baterias para veículos está fechada. As câmeras de segurança registram o momento em que o carro invade o local. A porta de metal fica toda retorcida. Enquanto o motorista para o veículo, o outro ladrão entra rapidamente. Ele usa um agasalho com capuz para esconder o rosto. Os dois não perdem tempo e se dividem para recolher o que procuram. Doze baterias escolhidas aleatoriamente e com preços diferentes são colocadas dentro do carro. O veículo tem duas portas, o que obriga os bandidos a ter que ajeitar a carga furtada cada vez que pegam uma nova bateria. Eles correm de um lado para o outro. Um dos criminosos vai até uma mesa, revira os papéis que estão em cima dela e pega uma gaveta cheia de documentos. Ele volta apressado para o carro e a dupla foge do local. A loja fica na avenida JK, a mais movimentada da zona norte de Juiz de Fora. Os bandidos escolheram agir durante a madrugada, quando o movimento de veículos e de pedestres é bem pequeno. Eles chegaram, invadiram a loja e depois fugiram levando todo o material furtado. Pela manhã o local foi aberto e está funcionando normalmente, mas os donos reclamam dos prejuízos. Bruno estava em casa quando recebeu o alerta de que a loja tinha sido invadida. O alarme disparou da loja, aí tocou no meu celular, aí olhei nas câmeras, aí vi a porta arrombada já. Mas os indivíduos não estavam no local não. Aí você veio correndo para cá e o que você encontrou no local? Eu acionei a polícia e vim para o local, aí deparei com a porta arrombada. O medo de assaltos fez com que o Bruno instalasse várias câmeras na loja. Foram elas que registraram toda a ação criminosa. Pelas imagens foi possível identificar a placa do veículo usado pelos criminosos. A polícia militar descobriu que o carro tinha acabado de ser roubado durante a madrugada, aqui mesmo no bairro Nova Era, pertinho da loja. A polícia fez rastreamento e encontrou o carro no bairro Nova Benfica, também na zona norte de Juiz de Fora. Essa foi a segunda vez, em menos de 30 dias, que assaltantes usaram a mesma estratégia para invadir a loja e furtar as baterias. As imagens são muito parecidas. A loja está fechada, é madrugada e os ladrões usam um carro para arrombar a porta. A porta de metal é arrancada e o condutor só consegue parar depois de destruir uma mesa que estava na recepção. Um dos bandidos desce e começa a recolher as baterias. O condutor demora para descer do veículo e ajudar no furto. A dupla volta para o carro e sai devagar. Na porta, o motorista para. O carona desce para ajudar na manobra de saída e depois retorna ao veículo. Eles fogem com 11 baterias. A suspeita da polícia é de que os dois crimes tenham sido praticados pelas mesmas pessoas, provavelmente para revender as baterias. Bruno lamenta a sensação de insegurança. Pelas câmeras, estava passando vários carros no veículo. Nenhum, nenhuma pessoa ligou para a polícia, não acionou a polícia, não denunciou, né? Parece que as pessoas ficam com medo também de denunciar. Está vendo os criminosos, mas não denuncia, né? Até agora, ninguém foi preso. Desanima a gente porque o prejuízo é muito grande, né? E a insegurança, né? A gente fica à mercê dos bandidos, né? Legal. Legal. Obrigado.